Eu nasci toda na mesa, comecei a puxar papo, ela era toda tatuada, assim, toda tatuada. Uma tatuagem muito bonita, e eu tava tipo naquela coisa legal, e eu ia dizer, ih, quero ver toda. Aquele clima gostoso, quando ela de repente virou, eu disse, Rodrigo, e você? Tem tatuagem? E aí eu dou a minha resposta de sempre. Que é, eu sou... aficionado pelo panda. Eu acho um animal incrível. Só tem 2.200 pandas no mundo. Eles não foram extintos porque a sociedade decidiu começar a amar eles, porque acharam ele lindo. Então, hoje em dia, ser cuidador de panda é uma das profissões mais disputadas do mundo. Então, o panda pra mim é a representação do amor do mundo. E o dragão de Komodo é a prova de que a gente vive num mundo onde existem dragões. É a prova de que a magia existe. Então, o dragão de Komodo pra mim é a representação da magia no mundo. Então, eu tenho tatuado um panda abraçado com um dragão de Komodo. Que é a representação do amor e da magia do mundo juntos. E as minhas disseram, sério? Eu disse, não, não tenho tatuagem. Mas eu acho legal contar essa história. Eu acho... Ah! Ótimo tatuagem. Às vezes eu seguro e falo, aí, embaixo do ovo. Ah! Ah, french we sue! Ah! Ah... Ah, okay... Uh! Ah! Ah... Ah... Ah Ah... Ah!